senhores passageiros da Ecolagem autorizada aqui quem fala é seu comandante Kaiser obrigado por voar pela Kaiser Hobby fala galera tudo tranquilo espero que sim eu estou aqui aqui na rodovia estadual LMG 760 o drone tá aqui onde vai ser a rodovia né aqui é eu tô chamando de variante viveiro de mudas porque por causa de um viveiro de mudas logo aqui ó da célula metabria floresta mas na realidade essa variante aqui faz parte da variante eu tô chamando de de água pé mas a gente dividiu aqui para identificar melhor tá vendo ali ó lá na frente variante água pé do lado esquerdo lagoa água pé e essa parte aqui onde tá esse descampado aqui vai ser a rodovia aqui ó que eu tô chamando de variante viveiro de mudas por causa do viveiro de mudas aqui do lado tá vendo aí aqui ó várias mudas aí vai ser de eucalipto né e a variante água pé por causa da lagoa água pé ali ó essa parte que variante água pé variante viveiro de mudas trevo de baixa verde aqui ó tá tudo num trecho que precisa depender um do outro né vão tirar terra da variante água pé para jogar aqui né vão jogar outros tipos de produto aqui eu não sei qual tipo de produto se é cascalho se é escória se é pedra o que é mas eles vão fazer de lá até lá na onde começa a o asfalto lá que terminou lá na frente vou dar um pouquinho vou descer aqui e aqui ó essa parte aqui ó não vai existir mais como rodovia estadual LMG 760 essa parte aqui ó fazendo um pouquinho rápido aqui para ser um vídeo mais dinâmico e ali na frente tá o posto aqui ó ponte alta a parte chamava ponte alta pessoal para quem não sabe existia um teleférico que saia daqui ó chamava ponte alta e até João Molevade 52 km de teleférico que levava o carvão para lá isso é muitos anos atrás eu vou colocar até um desenho aí bom então isso é cara é a obra show de bola daquela época e quem fez essa obra desse teleférico aquele mesmo engenheiro Antônio Mascarenhas Barbosa daquela ponte lá da BR 381 foi ele que fez o projeto desse teleférico 52 km de teleférico lá em João Molevade ainda tem uma parte que tem o teleférico ainda que carrega o carvão então saia carvão daqui ia lá lá para Belgo Mineira hoje não é Belgo Mineira né hoje é a Selormittal vamos descer aqui ó e essa parte alagada aqui é a água que o Ribeirão Mombassa vem tô aqui do ladinho aqui ó então aqui tem um gargalo aqui olha aí pessoal galera tem um gargalo aqui olha tanto de água que desce aqui ó eu tava vendo aqui é muita água que desce aqui ó é muita água ó essa água tá vendo eu penso que é do Ribeirão Mombassa ali vindo para cá do lado de cá então aqui tem um problema sério aqui que o DR que dá autorização né para fazer tudo aqui quem tá pagando a aí tem o da Fundação Renova aí passa por DR para o estado e o DR vem e autoriza o que vai ser feito aqui então eles autorizaram já tá tudo preparado a Tamasa já começou a contratar a o pessoal para fazer essa esse trecho então para quem tinha receio que esse trecho ele ficar abandonado é um caminhãozinho aí tipo o motorhome né tipo motorhome mesmo ó tem até solar ali deixa eu virar rapidinho aqui para ver ele não vira tão rápido assim é que eu virar já foi embora né já foi embora então já tá autorizado possivelmente nas próximas semanas já vão começar a fazer o o procedimento aqui ó aqui ó aqui é muito alagado tem aqui um tempo atrás era e era e tinha plantação de arroz aí então tem uma série de situação aí que agravou aqui né essa 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 parte né mas vai ser resolvido vai ser resolvido breve breve é lógico breve né eu tô sendo otimista né um fio aí também tá vamos passar aqui ó tá falando que tem um obstáculo aí essa parte que vai ser resolvida tá então nas próximas semanas aí vão ter vai começar a mexer aqui ó essa reta aqui eu chamo de reta verde muita gente fala comigo aí que era reta do pingo do ouro né que chamava assim aí ó ali na frente tá a ponte sobre o Ribeirão Mombassa e Ribeirão Mombassa se espalha para todo lado aqui quando enche né na cheia tá vendo aí lá na frente tá a o termo da variante jacaré onde termina o asfalto ali ó da LMG 760 aqui o pessoal pega no lado para jogar na na no local que precisa aí um EDC e tal é o Rio tá vendo o Rio tem um leito assim ele começa ele aí ó vai para lá vem para cá então o Rio tá sem leito essa é a verdade né entendeu mas aqui pessoal vai vai começar sim a nas próximas semanas a mexerem aqui tá um procedimento dali do final da variante jacaré até o final da variante Aguapê que a variante Aguapê eles vão pegar terra de empréstimo vão jogar para cá vão jogar nessa teixa aqui jogar ali na variante viveiro de mudas então vai ter uma situação aqui é que eles vão resolver aqui ó tá aí ó do lado esquerdo aqui a parte bem alagada em Baixa Verde Baixa Verde tá aqui meu amigo Felipe material de construção tem o Fábio da farmácia aqui tá galera galera da do segurança patrimonial Graber lá tem o Rony tem o Cláudio tem o José Melino tem o Elio tem o Paulo esses eu conheci toda a galera trabalha aí na segurança patrimonial Graber acho que o nome é isso tá aí ó Baixa Verde tá gostou do vídeo dá o like lá atrás tá a Lagoa Verde e se não é inscrito no canal se inscreva tá aí ó essa parte aqui da LMG 760 já tem definição para ela tá nas próximas semanas aí vão começar a mexer né vão começar a mexer a empresa contratando o pessoal que precisa porque vai precisar de mais pessoal mais emprego para as pessoas da região aqui tá pessoal tá mais emprego isso é muito bom né tá o teleférico que eu falei ó ele saia dali ó saia dali mais ou menos aqui ó chamava Ponte Alta essa localidade aqui ó um teleférico de 52 quilômetros tá tá é para a época eu acho assim uma obra de engenharia muito top tá gostou do vídeo dá o like esse trevo aqui vai ficar top também né quando ficar pronto né é tudo alagado também a água vem para cá Gostou do vídeo dá o like se não é inscrito no canal se inscreva Abraço 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto